Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e eu estou a morrer porque andei às voltas a jogar bala. Este vídeo é assim como eu fiz um giveaway e o giveaway não correu mal, mas também não correu bem, como nós chegámos aos desgostos. Então vou fazer outro giveaway da mesma maneira, se quiserem ganhar é só comentarem aí por baixo do vídeo. E o giveaway desta vez são sem gostos, vou fazer apenas um giveaway de um gift card. Por isso se quiserem tentar ganhar é só comentarem aí em baixo e partilharem o vídeo que é para chegarmos aos sem gostos. Beijinhos e abraços e se calhar nunca mais me veem porque eu vou morrer aqui porque a minha cabeça está tipo às voltas. Até logo pessoal Aliris. Gostei de vos ver a última vez.